Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Sou a professora Joanette Xavier e a nossa aula de hoje é sobre a pontuação como efeito de sentido. Bom, então, vocês ficam imaginando que tema louco é esse? A pontuação, ela traz efeito de sentido? Claro que sim! Então, vamos conhecer o descritor que vamos trabalhar nessa nossa aula. O descritor do Saeb diz, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos estudar, galerinha? Vai lá, todo mundo comigo. Agora, me acompanhe, por favor, na telinha. Quando produzimos textos, temos algumas dúvidas no momento da pontuação. Fala para mim, confessa, isso é verdade ou não é? Claro que sim! Será que aqui cabe uma vírgula? Será que cabe um ponto? Ou seria uma exclamação? Ou seria uma exclamação? Ou melhor, a reticência? Quem sabe? Ah, confessa, você também já teve dúvidas, não? Pois é! Pois a nossa intenção ao escrevermos é atribuirmos sentidos e significados coerentes por meio da linguagem escrita. Na aula de hoje, vamos desenvolver habilidades de fazer pausas, expressar sentimentos, perguntar, interromper pensamentos, destacar expressões, utilizando os significados gráficos que são os causadores da expressividade e dos efeitos de sentido também que a escrita dispõe para suprir as entonações típicas da oralidade. Então, está aí a finalidade do uso desses recursos gráficos como ponto final, como ponto de exclamação, de interrogação, as reticências, as aspas. Esses recursos gráficos, essa pontuação, então, ela é usada na escrita exatamente para tentar reproduzir aquilo que é a fala da conta. Porque a fala, você aumenta a voz, você muda o timbre, enfim, você, na linguagem oral, você tem esses recursos. Então, as notações léxicas, ou seja, a pontuação é um recurso da escrita. Ok? Então, vamos lá, de olho na tela comigo. Os sinais de pontuação que delimitam unidades com entonações específicas de sentido expressivos na fala são a interrogação, a exclamação, as reticências, as aspas. Você vai dizer, Janete, por que aspas? É um recurso de pontuação, é uma anotação léxica. Veja bem, se eu quero fazer uso de uma palavra no sentido irônico, eu posso usar aspas, não é? Para ficar mais claro para o leitor. Ou então, se eu quero dizer que é para quem? É para quem isso? As aspas é para dizer, por exemplo, que eu estou reproduzindo uma fala de alguém, por exemplo. E os que indicam pausas entre unidades de forma e sentido são o ponto final, a vírgula e os dois pontos. Agora é hora, a melhor hora, não é? Comigo, a melhor hora é a hora de exercitar. Vamos exercitar? Vamos lá, comigo na tela. Quanta pressa! Como você é apressada? Não lembra que eu disse antes de você viajar que eu ia para a fazenda do meu avô? Quem mandou não dar notícia antes de eu ir para lá? Uh! Você sabia? Eu avisei. Não presta atenção no que eu falo. Quando fica mais calma, é bom, não é? Até, está legal, está legal? Tudo bem? Mônica, Pina, Sandra, entre meios, acontecimentos, não é? Essa é a referência que nós temos desse trechinho aí que foi enviado, é, correio eletrônico, ok? No trecho, quem mandou não dar notícia antes de eu ir para lá e colocou interrogações, exclamações, a pontuação empregada, ela sugere. Vamos lá? Vamos lá, analisando dentro desse contexto. Você observa que aí tem várias abreviaturas, né? Abreviações que foram usadas. Para quê? Exatamente porque nesse ambiente de circulação, mensagem pessoal, né, de WhatsApp ou mesmo de e-mail, essas mensagens, né, SMS, enfim, elas têm uma linguagem bem coloquial do dia a dia mesmo, entre, da forma, né, que os interlocutores, o emissor e receptor definirem. Então, aí nós temos, quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá, tá? Interrogação, exclamação. Então, essa pontuação aí, ela sugere o quê? Aceitação. Não, né? Ela sugere compreensão. Nunca. Se está interrogando, como assim? Bom, dúvida, não somente, né? É lógico que a interrogação sozinha talvez pudesse revelar isso num outro contexto, mas não é o caso. Entusiasmo. Ah, sim, talvez o ponto de exclamação, num outro contexto, pudesse revelar entusiasmo, mas não aqui. Verdadeiramente, essa sequência de interrogações e exclamações revelam indignação. Esse é o gabarito. Vamos ao próximo? Então, vamos lá, comigo na telinha. Vai lá. O marinheiro que tocava tuba. Tendo nascido no interior do Ceará, como foi acabar sendo regente, nasci no Iguatu, porque meu pai trabalhava naquela época nessa cidade, numa função muito delicada e até pejorativa, a de delegado de polícia. Na época, havia uma espécie, na época, havia uma espécie de guerra no Ceará com intervenção federal. E, como ia sendo expulso de tudo quanto era escola, meu pai resolveu me colocar na escola de aprendizes de marinheiros. Aí, a coisa mudou. A escola, naquela época, era semicorrecional. Meu pai advertia. Agora você toma jeito. Então, éramos 14 irmãos, dos quais eu era o quinto pela ordem. Família pequena, como veem, né? Oito homens, seis mulheres. Olha a família pequena. As aspas empregadas na palavra pequena dão a palavra um tom o quê? Ah, dentro do contexto. Agora você já é o quê? Você já é mestre ironia depois da nossa aula sobre ironia. Não é verdade? Sobre humor. Então, você se tornou mestre. Agora você vai matar a charada aqui. As aspas empregadas, então, na palavra pequena, família pequena, né? Olha a quantidade que ele revela posterior a isso. Pequena, como veem, oito homens e seis mulheres. Então, nós já sabemos que as aspas aí sugerem, ela tem, né? Empregada dá a palavra um tom. Qual é o tom? Um tom coloquial? Não. Crítico? Não. Metafórico? Não. Técnico? Não. Verdadeiramente irônico. Tem duas alternativas que eu poderia considerar. Quais são elas? Eu poderia considerar crítico, porque a ironia, ela é uma crítica também. E também é metafórica. A palavra pequena assume um valor metafórico, porque toda ironia é metáfora. Mas eu preciso sempre ir na pontual. Ela revela o quê? Que ironia. O tom é irônico. Pronto. Então, vamos lá. Agora, nós teremos mais uma aqui, rapidamente, que é o mistério da herança. Um homem rico, comigo na tela, estava muito mal ou agonizando, dono de uma grande fortuna. Não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres, morreu antes de fazer a pontuação. Dos quatro concorrentes, a quem deixava ele a fortuna? Tem quatro aí e aí. A quem ele deixou a fortuna? A partir de agora, você vai pontuar comigo o texto. Vamos lá? A primeira situação, você vai defender comigo o sobrinho. Então, vamos lá? O sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixe os meus bens à minha irmã. Não. À meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Só que agora, nós vamos assumir a segunda situação. Nós vamos defender a irmã. Então, vamos lá? A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito. Deixe os meus bens à minha irmã. Não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Mas a terceira situação, você vai agora defender o padeiro. Então, vamos lá. Olha só o que eu, como nós vamos escrever. Deixe os meus bens à minha irmã. Não. Ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. E nada doa aos pobres. Só que aí, nós vamos agora defender sobre a perspectiva dos pobres. Então, vamos lá. Como nós vamos escrever esse texto agora? Agora acompanhe comigo. Deixe os meus bens à minha irmã. Não. Ao meu sobrinho. Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Doa aos pobres. Gente, esse texto era só para a gente brincar um pouquinho. E para você entender o valor da pontuação na escrita. E as últimas dicas, reconhecer os recursos gráficos nos textos, reconhecer os efeitos que esse texto, que esses recursos, a pontuação provoca nos usos dentro do texto e resolver muitos exercícios. Bom, e assim, eu vou dizer para vocês que não saiam daí. Sabe por quê? Pois teremos agora uma aula de matemática logo após o intervalo com o professor Alex. Para você que é estudante da terceira série do Ensino Médio. Até a próxima. Um forte abraço. Abraços no ar da sua Jojo.